Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ler para vocês uma história que se chama A Magia da Estrela do Outono. Vamos ver o que essa história vai nos contar? O que estás a fazer? Perguntou o porco espinho ao urso. Estou aqui sentado à espera de que a estrela caia. Respondeu o urso. A última estrela do outono. Boa! Também posso ficar à espera? O urso não respondeu. Chegou-se para o lado e deu espaço ao porco espinho para se sentar. E os dois ficaram ali, à espera. O que estão a fazer? Perguntou o rato. Estamos aqui sentados à espera de que aquela estrela caia. Responderam o porco espinho e o urso. Apontando para o topo da árvore. Boa! Eu e o coelho também podemos ficar à espera? O urso e o porco espinho não responderam. Chegaram-se para o lado e deram espaço ao rato e ao coelho para se sentarem. E os quatro ficaram ali, à espera. O esquilo, que tinha estado a observar tudo do topo da árvore, teve uma ideia. Esticando a pata, disse. Se o que vocês querem é que ela caia, eu posso... Não! Gritaram o urso, o porco espinho e o rato. Como o coelho era muito tímido, não abriu a boca. Não lhe toques! Recomendou o urso. Se o fizeres, a magia desaparece. O esquilo estacou. Que magia! Uma magia muito forte! Não lhe toques! Gritou o urso novamente. O esquilo observou a folha. Era igual a todas as outras folhas daquela árvore. O esquilo correu pela árvore abaixo. E começou a vasculhar um monte de folhas. O que está ele a fazer? Perguntou o urso. Não vejo, disse o rato. Sou pequenino. O urso sorriu pela primeira vez e disse. Pode sentar-te no meu ombro, se quiseres. O rato, surpreendido, aceitou. Obrigado, disse ele. Com isto, ninguém tinha reparado que o esquilo havia regressado ao topo da árvore com uma folha na mão. De repente, deixou-a cair. O urso sobressaltou-se. O urso sobressaltou-se. O porco espinho arrepiou-se. O rato chiou. E todos ficaram a ver a folha cair. Temos de apanhar a folha! Declamou o urso. Temos de apanhar a magia. Para onde tinha ido a folha? E ainda ninguém tinha reparado no esquilo. Até que ele deu uma gargalhada. Aí, os outros animais olharam para cima. Está mesmo aí, atrás de ti, disse o esquilo. De quem? O urso olhou para trás, mas a folha não estava atrás dele. O coelho e o rato olharam para trás, mas a folha não estava atrás deles. O porco espinho olhou para trás, mas a folha também não estava atrás dele. Subitamente, o coelho, o rato e o urso começaram a rir. A folha não está atrás de ti. Está nas tuas costas, disseram eles, apontando para a folha presa nos picos do porco espinho. E rindo muito. Mas, depois, o urso ficou triste. O que se passa? Perguntou o porco espinho. A magia da última estrela do outono desapareceu. E eu precisava dela. Chorar mingou o urso. Para quê? Quis saber o rato. Para lhe pedir um desejo. Amigos com quem brincar? Respondeu o urso, começando a chorar. É para isso? E também nós, disseram alegremente o porco espinho, o rato, o esquilo e até o coelho. E os cinco amigos brincaram juntos o dia todo. Afinal, a magia da folha, ou melhor, a magia da estrela do outono, tinha resultado. É isso, pessoal. É tão bom a gente ter amigos, companhias para a gente brincar, né? É muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e até a próxima.